A próxima música é o resultado de um esforço mútuo entre o TOTALY RONG e as Nações Unidas para promover a campanha da vacinação no Japão. E por outro lado, também é o esforço de nossa parte para entregar o TOTALY RONG ao Mercosul, porque somos todos irmãos e a música se chama ZEGOTIA IS A JAPANESE! 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 A JAPANESE!